olá tudo bem então hoje vou fazer esse quadradinho aqui muito muito fácil de fazer ok rapidinho eu vou deixar ele aqui no cantinho tá bom então agora é o seguinte eu vou iniciar ele com um laço mágico tá puxar uma lançadinha aqui e faço uma correntinha já conto como um aqui eu continuo 2 3 4 5 6 correntinhas aqui dentro da argolinha um ponto alto uma duas três correntinhas aqui novamente um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui novamente mais um ponto alto agora vou puxar aqui a laçadinha tá faço mais uma duas três correntinhas tá aqui eu vou contar 12 aqui no terceiro um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço faço um ponto alto aqui dois três quatro cinco seis pontos altos três correntinha de separação aqui no seguinte eu vou repetir aqui dois três quatro cinco seis sete pontos altos três correntinha de separação no próximo espaço vou repetir mais uma vez aqui dois três quatro cinco cinco seis sete pontos altos uma duas três correntinha de separação no próximo espaço vou repetir mais uma vez aqui dois três quatro cinco seis e sete pontos altos uma duas três correntinhas eu venho aqui na terceira correntinha tá feche com um ponto baixíssimo eu vou puxar um pouquinho aqui faço uma correntinha puxa novamente mais uma correntinha são duas correntinhas bem larguinhas assim tá vou pular um ponto vamos seguinte passo um ponto alto sem terminar uma laçada pulo um ponto alto sem terminar uma laçada pulo um bom no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinha eu venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fechar um picôzinho tá um dois três quatro aí aqui eu vou repetir novamente então aqui no primeiro ponto um ponto alto sem terminar por um bom no seguinte um ponto alto sem terminar tá aqui no seguinte pulo um bom no próximo um ponto alto sem terminar pro homo próximo um ponto alto sem terminar e arremato ok uma duas três correntinhas aqui eu fecho um pico com um ponto baixíssimo 1 2 3 4 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo 3 correntinhas fecha um pico com um ponto baixíssimo 1 2 3 4 correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá então aqui no primeiro ponto um ponto alto sem terminar por um ano seguinte um ponto alto sem terminar por um ano seguinte um ponto alto sem terminar por um bloco no seguinte um ponto alto sem terminar ok aqui eu arremato e faço novamente o pico só deixa puxar um pouquinho da minha linha aqui 123 correntinhas fecha um picozinho com um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas aqui um ponto baixo e novamente mais um pico com 3 correntinhas fechado com um ponto baixíssimo 1 2 3 4 correntinhas aqui vou repetir mais uma vez tá um ponto alto sem terminar no primeiro por um ano seguinte por um ano seguinte por um ano seguinte e depois eu arremato ok 123 correntinhas fecha um pico um ponto baixíssimo 4 correntinhas aqui deixa puxar só mais um pouquinho um ponto baixo aqui nesse espaço 3 correntinhas fecha um pico com um ponto baixíssimo 1 2 3 4 correntinhas aqui no pico eu faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha entender e posso cortar meu filho tá quando você for emendar você vai emendar desta forma aqui tá ficou com picô ok é muito muito fácil de fazer peraí deixa eu puxar mais um pouquinho aqui da minha linha que eu vou mostrar pra vocês certinho bonitinho ok fica assim tá bem fácil aí vocês podem fazer vários tipos de trabalho né com eles muito fácil de fazer não gasta muita linha e é isso ok espero que vocês tenham gostado e até a próxima fica com deus beijos tchau tchau